Olá gente, boa tarde pra você, de volta o Ação Imediata já neste finalzinho. Uma rápida ação da polícia militar impediu que quatro bandidos furtassem uma caminhonete que estava no interior de um depósito de gás existente ali, ó, na esquina da praça de São Benedito, onde populares estavam passando pelas imediações do depósito, né? E olharam, vendo ali alguns que estavam passando pelas imediações do depósito de gás e observaram as pessoas arrombando o depósito e tentaram entrar e ligaram ainda para o 190 da polícia militar. De prontidão, duas viaturas policiais se deslocaram para o local, o local dos fatos, óbvio, né? Um dos bandidos foi preso ainda dentro do depósito de gás, outro foi pego a alguns quarteirões de distância. Porém, outros dois bandidos conseguiram fugir também no depósito de gás. Vamos ver agora essa imagem que vem vindo aí pra você. Os miliantes, eles cerraram dois cadeados conseguindo entrarem no interior do pátio. Posteriormente, conseguiram abrir a porta e o capô de uma caminhonete. Tá vendo a caminhonete aí aberta na frente ou não? Pois é, tá aí a imagem. No objetivo de furtarem o veículo, levados à polícia. Ficou constatado que eles já tinham passagem pela polícia como sempre, gente. Olha aí, assalto, assassinato. O delegado de plantão analisa agora a prisão flagrante desses capturados. E eles vieram a descalvado em um Audi, um A3 verde, o qual foi apreendido. É claro que bandido é fácil, meu amigo. Eles usam um carro desse ou outros semelhantes pra fazer a fuga e depois aí ninguém pegar mais ninguém. Mas é tudo isso que vem acontecendo aqui com a retratação completa do nosso Ação Imediata de hoje. E eu quero dizer pra vocês que vale a pena sempre acompanhar. Porque por aqui você vai ter aí uma retrospectiva melhor de mais segurança pro dia a dia, pra andar as ruas muito tranquilo. E é bom lembrar que o Ação Imediata não perde sequer um lance, uma sequência de todos os acontecimentos de Rio Claro e toda a região. Mas o programa não vai parar. Nós temos mais aqui. Vamos correr que o espaço tá apertado hoje, hein? O Policiamento Militar Ambiental da Base de Cachoeira de Emas, em Pirassununga. Vocês sabem, parece incrível, né? Mas eu adorava comer um peixinho lá no espeto, um pintado na brasa e tal. Depois de tanta notícia que eu tenho aqui no meu programa, no nosso programa da equipe aqui, com a informação lá de Pirassununga, eu já fiquei meio preocupado. Aquela ponte, aquela coisa toda. Foram informados de que numa casa ali, e olha que lá é terra do militar, hein, meu amigo? É, casa de ferreira espeta de pau, velho. Ah lá, no Jardim das Laranjeiras poderia ser até encontrado pássaros da fauna silvestre em situações irregulares. Não é a primeira vez. Eu quero rodar pra você um VT agora, que o policial militar vai contar toda essa história pra nós. Abra a tela agora aí, imagem no ar. As aves foram apreendidas, são animais silvestres, não possuíam identificação e nem seu possuidor possuía algum tipo de registro junto ao IBAMA, que é o necessário pra se ter uma ave silvestre. Essas aves são apreendidas, encaminhadas à delegacia, ficando à disposição do delegado para providências cabidas. Entre elas temos bigodinho, coleirinho, caferro, canário da terra e dois, entre eles, que estão na lista dos ameaçados de extinção. São duas patativas. Com raras exceções, eu não sei se você vai me criticar agora, mas esse pessoal que fica andando de sítio pra cá e pra lá, fazendo e tal, atrás de gaiola, eu acho que eles precisam procurar uma lista do pátio aqui em Rio Claro, né, pra trabalhar. E lá também tem o pátio de Pirassununga. O que tá faltando, gente, é compromisso pra esse pessoal, pra evitar, né, de fazer toda essa tramóia, esse crime ambiental. Agora, não é também a primeira vez que o nosso Ação Imediata registra pra você um crime dessa natureza. Coitadinho dos pássaros, né, já estão aí, é, uma situação lamentável, né, presos em gaiola, né, e ainda de uma forma arbitrária, né. Então tá aí a polícia fez o seu trabalho certo, correto e ela deve continuar. E outros casos vão aparecer com certeza. Parabéns à polícia aí, de lá, obviamente, chegariam pra cá também pra fazer a venda desses pássaros silvestres, né. Vamos lá, e muitos conhecidos, a gente já conhece, sabe sempre, que são pássaros de bela, né, de uma beleza rara, né, para o nosso território brasileiro. Vamos continuar com o nosso programa. E enquanto lá em Pirassununga tem policial que está salvando animais das mãos dos bandidos na cidade de Limeira, o socorro veio, veio o quê? Veio tarde demais. Um cachorro foi encontrado morto dentro de um posto de combustíveis. Abandonado, a suspeita é que o locatário do local tenha sumido e deixou o pobre animal sem água e comida, né. Confira agora pra gente aqui, olha, essa reportagem. Roda o VT, abra a tela aqui no Assemediata já, quero ver. Esse posto de combustíveis que funcionava na Avenida Costa e Silva, em Limeira, está desativado há quase dois anos. Neste final de semana, quando os proprietários do local foram reaver o imóvel do locatário, veio a surpresa. Um cachorro morto foi localizado, trancado dentro de um dos cômodos do prédio. A posse do imóvel pertencia até então ao locatário. A partir da retomada, da data da retomada do imóvel, a responsabilidade do imóvel, sim, são dos meus clientes, são os proprietários. Agora, até da data anterior, a responsabilidade é dele. Inclusive, ele tem que responder pelo fato da morte e do abandono do animal. Na sala onde o animal estava, marcas de arranhões na porta, o que indica que o animal tentou escapar do local em busca de comida. Na sala ao lado, havia uma tigela com água, porém o cachorro não tinha acesso. Um boletim de ocorrência foi registrado. O empresário que alugou o imóvel irá responder por abandono e maus tratos de animais. Asegurado pela legislação brasileira é crime, tem lá a sua lei, não é? Então, naturalmente, fez correto, foi para a delegacia, fez um BO, registrou o crime. Isso tem que realmente ter um preço aí e ele vai ter que responder com certeza. E uma cena dessa, cruel, não é? A gente pede encarecidamente para que o homem respeite o seu melhor amigo, um animal, um cão, não é? E as pessoas que pensam assim ou cometem um crime dessa natureza, elas não podem nem sequer ficar ao lado de um ser humano, porque ele é capaz de fazer o pior do que fez com o cão, não é? Infelizmente, o cão que foi, eu acho que ele é melhor do que esse ser humano que, aliás, não soube ainda reconhecer e imaginar que o que difere desse animal é o seu cérebro, que parece que precisa de um tratamento. E de volta para a cidade de Limeira. Você comigo agora vai ver como foi uma apreensão de armas e também de drogas que aconteceu no Santa Eulália. Mais uma vez, a denúncia da população ajudando aqui a polícia militar. Confira comigo o Rodo VT. Abra a imagem para a gente agora aí, quero ver. Após a denúncia anônima de populares, duas pessoas foram presas em Limeira portando armas e entorpecentes. A apreensão foi realizada dentro de um bar no bairro Santa Eulália, quando moradores vizinhos apontaram o local onde ocorreria o tráfico. A droga foi encontrada um pouco numa calha, perto do bar, onde o cara estava escondendo. E também num terreno baldio, é lá que ele foi esconder. Quando a gente percebeu que a gente chegou em cima da rua, nós olhamos por cima assim, vimos o indivíduo colocando alguma coisa dentro do terreno baldio e saindo. Essa visualização rápida nos levou a esse local que nós conseguimos localizar a droga. Além das drogas e do revólver, 248 reais em dinheiro e também dois celulares foram apreendidos no comércio. Um dos presos já tinha passagem pela polícia por porte de arma e também foi encaminhado ao plantão de polícia da cidade. Na verdade o crime de entorpecente, ele é responsável indiretamente por 70% aproximadamente dos outros delitos que decorrem dele. Mas nós sabemos que arma de fogo na rua é um perigo para a própria pessoa, para a população de bem, para a polícia. Então é importante tirar de circulação a arma de fogo, mas com certeza também tirar cada vez mais o entorpecente e essas pessoas que fazem isso das ruas para que haja a tão sonhada paz social. Pois é, mas essa arma que está na rua não é uma arma limpa, comprada e tal, com a documentação. É arma de bandido e quem é que oferece para eles, hein? Queria que o senhor desse também uma definição para nós. E falou muito bem, né? A droga, o entorpecente é o princípio único de tantos crimes hediondos que nós temos no cenário, né? Então, nós precisamos mais uma vez começar a repensar esse caso. Eu não canso de falar isso aqui, para ver se alguém tem coragem de fazer um movimento. Ao qual eu recebi essa semana um jovem de uma empresa que já está se manifestando através do nosso programa. Deu a ideia, me convidou de que estão fazendo um movimento com crianças assim sem contar para ninguém. Então é isso que nós precisamos, de uma atitude da própria sociedade. Ou a gente cura esse mal ou vamos sofrer essas consequências. A sociedade cria, mas depois ela não tira das ruas esse vício e esse crime. Vamos aproveitar agora, gente, meio-dia e cinquenta e nove. Nós estamos aqui ao vivo. Tem um intervalinho rápido e eu volto daqui a pouquinho. 21 11 7000, vai ligando para cá. Eu volto em um minuto. Marca aí, é rapidinho. Ano, ano, anto. Obrigado.